Música Vou dizer de lado entra o coração E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar E eu preciso só Com seus beijos posso ter a fé e louca Somos juntos, nada pode nunca me fazer chorar Me fazer chorar, nem me machucar Em meu corpo, em minha alma Eu te quero, eu sei que você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei que eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Você é o melhor pra mim Eu te amo, eu te quero, eu sei que você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei que eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Você é o melhor pra ser feliz Eu te quero, eu sei que eternamente vai ser feliz E eu te amo, vem com atenção Como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Eu tenho tudo pra mim Tudo pra mim, tudo pra mim Então, vem de novo, um anjo pra mim Aplausos